E eu preciso mudar de assunto agora e falar um pouquinho com a Janaína Camila, nossa repórter que já está conectada aqui no 3 em 1, porque o ministro Ricardo Lewandowski deve anunciar as diretrizes para uso de câmeras corporais nos estados aqui brasileiros. E a Janaína vai trazer as informações pra gente agora. Bem-vinda, Jana. Boa tarde, Evandro. Boa tarde a todos que nos assistem aqui no 3 em 1. Olha só, Evandro, o ministro da Justiça, Ricardo Lewandowski, ele está neste momento reunido aí com representantes das secretarias de Estado de Segurança Pública e também das secretarias de administração penitenciária de todos os estados. Eles estão aqui no Ministério da Justiça e eles estão discutindo exatamente qual é a forma ideal de executar os recursos dos dois fundos nacionais que existem hoje e que são distribuídos voltados à justiça, segurança pública nos estados. Um que é o Fundo Nacional de Segurança Pública e o Fundo Penitenciário Nacional. E essa reunião, Evandro, ela acontece um dia antes do que já está planejado para amanhã, que é o anúncio que o Ministério da Justiça vai fazer amanhã, estabelecendo aí diretrizes nacionais para o uso corporal de câmeras de segurança entre os policiais. Então, isso vai acontecer amanhã, esse anúncio, e o governo quer com isso unificar o uso das câmeras corporais entre os policiais, que todos os estados adotem aí a mesma de medidas, os mesmos critérios, as mesmas regras. E isso acontece aí também em meio a uma discussão que está havendo aí com relação ao estado de São Paulo sobre o uso das câmeras corporais, que no edital aí de compra, de aquisição desses equipamentos, definiu aí que os policiais terão autonomia para ligar e desligar essas câmeras. Então, a expectativa sobre esse anúncio amanhã, dessas diretrizes nacionais, é de que haja uma ordem para que todos os estados, talvez, tenham que implementar esse programa, mas determinando que os policiais, eles mantenham essas câmeras ligadas. Então, essa é a grande discussão. No âmbito federal, a Polícia Rodoviária Federal, ela já tem testado o uso das câmeras corporais. Nos estados, quem já tem adotado aí, além de São Paulo, o Rio de Janeiro, o estado de Santa Catarina e também o estado de Minas Gerais. E quem aí está testando a implementação são os estados da Bahia, de Rondônia e de Rorália. Então, essas conversas também com relação ao uso desses fundos acontecem, é essencial porque, a partir deste ano, começou a valer uma regra nova aqui no Ministério da Justiça de que os estados, eles podem pedir o uso do Fundo Nacional de Segurança Pública, exatamente para a compra dessas câmaras corporais. E o Ministério da Justiça tem enfatizado que ele tem levado em conta para fazer os repasses desses fundos, se esses estados têm esses interesses, têm interesse em implementar esse tipo de medida, esse tipo de segurança. Então, o Ministro da Justiça, assim que terminar essa reunião com os representantes dos estados, ele vai conceder uma coletiva de imprensa, Ivandro, para detalhar melhor do que foi conversado, o que cada estado pontuou. E também a gente, os jornalistas que estão aqui presentes, vai questioná-lo aí a respeito desse anúncio amanhã, né? O que ele tem para dizer sobre isso. É com você. Muito obrigado, Janaína Camelo. Estamos de olho aqui no 3 em 1, né? E com os ouvidos também ligados ali no Ministro. Se houver alguma novidade sobre essa questão das câmeras, a gente volta a falar contigo ou traz para você diretamente aqui, porque a notícia vai acontecendo e a gente caminha de mãos dadas com ela. Vou trazer também aqui para vocês e jogar esse assunto para debate, porque quando a gente fala de câmeras corporais, não há um consenso. E está longe de haver um consenso e também uma opinião que caminhe no mesmo sentido entre todos os governadores, sendo mesmo aqueles mais alinhados ou não com o governo federal. E eu quero saber de você, Jackson, de que maneira que uma orientação que venha, digamos, de cima para baixo, ou seja, do Ministério, uma recomendação para os estados possa funcionar ou estabelecer um diálogo no recurso das câmeras corporais, que em São Paulo, por exemplo, já gerou debates acalorados inúmeras vezes. É, eu começo a dizer que estou favorável a essas câmeras. Não tenho a menor dificuldade de ser favorável a elas para a proteção do cidadão e para a proteção do policial, porque elas têm essa serventia também. Isso é uma questão que me parece importante. Outro ponto que vem com essa questão é a entrada do governo federal, da União, no tema delicado da segurança pública. A União já vem lutando há muitos anos contra essa possibilidade dela ser também responsável pela segurança pública nos estados. Toda vez que se chama a União essa conversa, ela finge que não está ouvindo. Então, já é um bom sinal que a União, que o governo federal está entrando nisso. Agora, tem um ponto. As imagens geradas por essas câmeras terão a mesma utilidade das imagens que têm as imagens geradas pelas câmeras nas cidades, nas ruas? Porque essas câmeras, pelo menos aqui no Rio de Janeiro, elas são simplesmente para você assistir esses crimes ocorrendo todos os dias, em todos os lugares da cidade. Você assiste no Instagram, no Facebook, e mais não se faz, porque não tem investigação. Tomara que as imagens geradas por essas câmeras colocadas nos policiais gerem elementos para investigação. O Brasil ainda, na segurança pública, peca e peca muito na questão da investigação. Gustavo Segre, o governo federal tem sido muito cobrado em relação a propostas de segurança pública, a um plano que possa fazer com que todos, então, tenham uma conversão no mesmo ponto. Você acha que começar pelas câmeras corporais da polícia é um bom caminho? Vou iniciar com uma fala que deveria ser do Luiz Felipe Dávila. Cadê o plano de segurança nacional? A gente gosta dele, por isso trazemos ele mesmo, ele não está. Essa questão das câmeras deve ser o inciso 43 do capítulo 2 do artículo 5 da classe 40. É um inciso, não é o mais importante. Sobretudo porque a gente avalia, e vamos lá, quando não tinha câmeras corporais, é que não tinha delito? Não, tinha da mesma forma. Me parece mais que essas câmeras corporais obedecem mais para uma segurança jurídica do agente da polícia que esteja em uso dessa câmara e para uma investigação, como muito bem mencionava, já que são futuras. Essas câmaras detectaram alguma questão que merece uma investigação futura ou para deslindar a responsabilidade, eventualmente, se não teve responsabilidade, de saber se o policial foi exagerado no uso da força eventualmente. Não me parece que seja interessante para a função qualquer uma que seja que o próprio policial possa escolher quando ligar, quando desligar, claro, respeitando questões fisiológicas da sua necessidade. Aí não tem como deixar a câmara ligada. Mas fora isso, me parece que não deveria ser uma prerrogativa da pessoa que usa quando liga e quando desliga. Ô, Nelsinho Cobaiacho, já vou te ouvir, só preciso pedir desculpas aqui ao dicionário Micaelis, porque eu falei conversão, mas seria convergência a palavra que eu queria usar, tá, pessoal? Então não é uma conversão ali. Ninguém vai se converter. Na verdade, eles vão convergir. Perdão, dicionário feito, as desculpas aqui públicas. Que às vezes a convergência vem da conversão. Exatamente, é verdade, porque depende de mudança. Aqui a gente está numa conversão. O Fábio Piper não está convertendo. Na política de economia liberal. Ah, sim. Essa eu queria ver. Essa é uma conversão. Ok, eu respeito as utopias de você. E aí, Nelsinho, o que te parece começar pelas câmeras corporais? Em relação a existir diretrizes do governo federal para as polícias estaduais, eu imagino que isso não esteja de acordo com a divisão bem feita pela Constituição em relação às competências e aos poderes. Quem comanda, quem é o chefe máximo da polícia militar de um Estado é o governador do Estado. E no âmbito do Estado é que devem acontecer os protocolos, as diretrizes, as normas, os nortes normativos todos para o uso, não só das câmeras corporais, mas como de qualquer outra questão envolvendo a segurança pública e as forças policiais locais. Então, o governo federal, o Ministério da Justiça, não tem competência para impor nenhum tipo de diretriz, normativo, protocolo, qualquer que seja o nome que seja dado a essa norma, para as polícias. Recomendar, orientar de maneira que isso não obrigue, não vincule aos entes. Mas cai bem para a Secretaria de Segurança Pública dos Estados puxar essa pauta, ou seja, vem aqui secretários estaduais, a orientação é essa, porque de alguma forma isso vai colocar uma responsabilidade depois sobre os Estados, né? E o governo federal diz, olha, a orientação está aqui, agora cabe o Estado seguir ou não, ele tem essa prerrogativa. Mas e se ele não seguir, que tipo de recado que ele pode dar à sua população? Se ele não seguir, havia já no mesmo Ministério da Justiça, quando comandado pelo seu antecessor, o ministro Flávio Dino, se ele não seguir, haveria um Conselho Nacional de Polícias Militares, que poderia punir disciplinarmente o que também acho inconstitucional, também não combina com a separação feita pela Constituição. Então, assim, tem que respeitar os Estados, cada Estado pode decidir se tem ou se não tem câmera, até porque custa dinheiro. E aí, se tem uma diretriz do governo federal, como é que fica? O governo federal é que vai pagar essas câmeras? Porque o impacto financeiro só no Estado de São Paulo seria de 300 milhões a 1 bilhão de reais para todos os policiais, em todas as ocorrências, usarem uma câmera corporal. A gente está falando de dinheiro também, né? Não está falando de dinheiro, está falando de eficiência com o uso do dinheiro público. É crível que a gente tenha, em todos os policiais, uma câmera corporal, se nem todos os policiais têm um rádio de comunicação. Ou seja, ele vai estar com uma câmera gravando, mas não tem um rádio para pedir socorro. Se pedir apoio em algumas cidades, em alguns rincões do Estado de São Paulo, é uma questão até de respeitar o orçamento, o deputado estadual que vota, como é que o governo do Estado gasta ou não o seu dinheiro. Enfim, tem muitas coisas envolvidas aí que eu acho que não é assim, criando uma diretriz que tudo isso se resolve. 5h30 da tarde, o pessoal da rádio vai para um rápido intervalo. Daqui a pouco espero vocês, hein? Voltem ou permaneçam. É curtinho. Fala, seu Fábio Piperno. Eu vou concordar com o Nelson. Acho que as polícias podem colaborar de muitas formas, inclusive não só as polícias, mas também os órgãos de inteligência, de investigação, né? Então, a Receita Federal, por exemplo, a gente sempre fala sobre isso aqui, né? E a Receita tem participado, inclusive, de operações importantes realizadas em diferentes regiões do país. Então, eu acho que, nesse sentido, a colaboração, ela tem que cada vez mais se consolidar, se tornar regra, mas não a ponto do governo federal impor esse tipo de norma aos governos estaduais. Até porque, como muito bem explicou o Nelson, há uma separação prevista na Constituição. Eu, veja, eu não vi até agora nenhum bom argumento contra as câmaras. Eu estranho muito a resistência do Estado de São Paulo em utilizá-las nas suas funções plenas. Esse negócio também de ligar e desligar conforme a situação e tal me parece algo bastante contestável, bastante estranho. Mas eu não gosto desse tipo de determinação vertical, né? que saia lá de Brasília, para que todo mundo seja obrigado a acatar. Então, quando você coloca a Receita Federal, COAF, para ajudar em várias operações aí, de norte a sul do país, isso está perfeito. Esse tipo de colaboração tem que se tornar regra. Mas uma regra não escrita.